Apoiamos a fé! Apoiamos a fé! Apoiamos a fé! As pessoas querem só cumprimentá-los e cumprimentá-los. Obrigado. Apoiamos a fé! Apoiamos a fé! Apoiamos a fé! Obrigada. Obrigada. Apoiamos a fé! Vocês são do 16? Um abraço para o cigarro lá que tem falado com a gente aí. É por ele que nós temos aqui com esses cretinos. Nós queremos fazer um pouco de informação disso. Sargento Neto. Todo mundo aqui é voluntário para dizer obrigado à Polícia Militar. Viva a Polícia Militar! Não espero bandido vacinar não. Mete bala e mata! Mata! Porque nós teremos direito do cidadão de dirigir com segurança. E isso está na nossa Constituição Federal. Nós exigimos isso! Obrigado PM do Estado de São Paulo! Muito bem! Viva a Polícia Militar! Parabéns a vocês! A continuidade do policial é o respeito deles ao cidadão! Parabéns, meu irmão! Viva a Polícia Militar! Viva a Polícia Militar! Viva a Polícia Militar! Como é, deixa eu que temos um jornalista aqui da Conta. Eu quero perguntar, posso me perguntar por que vocês fizeram a continência? A continência é um sinal de respeito a qualquer cidadão. Então nós temos respeito pelas pessoas de bem. É um sinal de respeito. Você fez pessoas de bem ou o senhor está se querido a quem? Todas pessoas de bem. Dois pessoas de bem Pois é, vocês não fariam uma continência a Cruz que está protestando? É, a continência é uma forma de respeito, né? Verdade, então tanto contra quanto a favor, a gente respeita todas as opiniões Qual o nome do senhor? Tenente Damasceno Damasceno, aqui do 16º O senhor protege aqui o palácio, é isso? Isso, nós fazemos a área externa aqui do palácio Não se preocupe, eu não tenho três, dois, dois, dois E o senhor chamou o Olímpio de comandante? Porque nós tivemos a oportunidade de ter trabalhado juntos em lutas anteriores Ah, o senhor já foi colega dele? Já, já